Ora viva malta, cá estamos então para mais uma abertura de caixa futebol 2016-2017 e hoje vamos fazer aqui uma aberturazinha de caixa completa, pois é, hoje é para abrir tudo, vamos então fazer a abertura das 50 saquetas, vamos aqui retirar, portanto cá está a caixa, portanto 50 saquetas, já sabem preço de venda ao público 70 cêntimos por saqueta, cada caixa contém 50 saquetas, portanto no total cada caixa custa 35€, não há cá descontos para ninguém, vamos então fazer aqui a aberturazinha, está feito e cá estão as saquetazinhas, todas aqui e vamos lá então retirar, já estão aqui 50 saquetas, vamos colocá-las então aqui mais de lado, que é para termos o espacinho todo para deixarmos os melhores cromos, e vamos lá então começar aqui a abrir a primeira saqueta, olá, olha com quem é que começamos, olha com quem é que começamos, Renato Sanches, muito fixe, muito fixe, acho que isto está bem focado, não está, mas já agora, ui, agora sim, portanto o Renato Sanches para começar, vamos então deixar, vamos por aqui de lado, e depois temos então o Moreira, do Estoril, o Sequeira, do Nacional, André Miquel, do Moreirense, o Babá, do Marítimo, e a parte direita do Porto, equipa do Porto, vamos lá à segunda, continuamos aqui na seleção, mas desta vez o momento, aquele momento que deu então o grande título a Portugal, do Euro 2016, o remato do Eder, vamos colocar aqui, depois da resta temos então aqui André Geraldes, do Setúbal, Vasco Fernandes, também do Setúbal, o Chimbre, do Boa Vista, o Maurício, do Marítimo, e para terminar, Cacuba, do Feirense. Desta vez temos mais um momento, e este agora do relativo a Hungria-Portugal, aquele fantástico jogo 3x3, que lá nos chafámos à rasquinha, aqui, graças aqui a dois golvos do Cristiano Ronaldo, também, portanto, podíamos ter colocado a imagem era dele a cabecear, não é? Porque ela é mais giro, vamos colocar aqui, da resta temos então aqui o Ruca, do Setúbal, o Filipe, do Porto, o Moreno, o capitão do Guimarães, e já está o primeiro autógrafo desta caixa, o Chanes, do Benfica, vamos colocar aqui, depois para terminar temos o Vaná, do Feirense, portanto, já um autógrafo já cá canta, vamos ver se vem mais, como é óbvio, e agora temos a parte superior do póster, da seleção, portanto, até agora, 4 saquetas com apenas cromos especiais da seleção, cá está Ronaldo a dar o seu beijinho na taça, a parte superior direita do póster, de 8 cromos, vamos então, não é que eu vou deixar, não queria já deixar aqui, mas por agora vai ficar aqui, eu já baixo. Temos então o Bruno Varela, do Setúbal, o capitão do Braga Alã, o António Filipe, do Chaves, o Ederson, do Benfica, cromo assim um bocadinho mal centrado, digo eu, e por fim, Hugo Basto, do Aroca, vamos ao seguinte, agora mudamos, agora mudamos porque passamos para os emblemas, Moreirense, vamos então deixar aqui, depois temos então o Rui Silva Nacional, o capitão do Setúbal, o Frederico Venâncio, o Pedro Queiroz dos Chaves, Rafael Veloso, do Belenense, e para terminar, João Pereira, Sporting. Vamos ao seguinte, voltamos outra vez à seleção, portanto aquilo foi só o bocaduro, e agora desta vez a parte, a terceira parte do lado esquerdo, portanto, epá, isto agora é muitos deste aqui da seleção. Depois temos então aqui o Alain, capitão do Braga, o Elson Eduardo, ainda agora saiu o Alain, não saiu, ou estou a enganar, se calhar estou a enganar, depois o Elson Eduardo do Braga, o Bernardo do Guimarães, o Cláudio Ramos, do Tondele, para terminar, Vítor Costa, Aroca, sempre para andar, vamos lá. Oh, olha, 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 que bonito, já temos um repetido, que bonito, portanto, um repetido já, é espetacular. Benitez do Braga, Laiuno do Porto, Obreino Ruiz do Sporting, João Diogo do Bomenense, e para terminar, Rui Sacramento do Aroca. Vamos agora ao seguinte, não me digas que isto é uma caixa de repetidos. Ah, agora, finalmente, também, um de, um especial de clube, neste caso, Rubens Mede, Panini Generation. Vamos deixar aqui. Depois, de resto, temos então o Diakite Estoril, Nuno Pinto do Setúbal, Stefanovic do Moreirense, Lindelof do Benfica, e para terminar, ui, desculpem, Paulo Monteiro do Feirense. Vamos lá. Portanto, temos agora aqui o Portugal e a Islândia, mais um momento, isto é só momentos hoje, poça, já vamos com três momentos, e praticamente ainda não muitas abertas. Vamos deixar, onde é que vamos deixar, por agora aqui, depois já mostro, já vou ter que baixar daqui a bocado, Salvador Agra, do Nacional, Pedro Santos, do Braga, Sanhá, do Moreirense, Edgar Costa, Capitão do Marítimo, e para terminar, o Douglas Sporting. Vamos lá. Temos aqui a primeira aquisição do Porto, desta vez, então, o Oliver. Vamos deixar, então, aqui. Depois, de resto, temos, então, aqui o Nuno Pinto do Setúbal, Fábio Pacheco do Setúbal, Assis do Chaves, Corona do Porto, e para terminar, Vítor Bruno do Feirense. Vamos lá. Mais um emblema. Este é um emblema bem conhecido, é o emblema que mais me sai, emblema do Boa Vista. Vamos deixar, agora, aqui. Vamos por agora, por aqui, vá. Mateus Silva, do Passos Ferreira, e cá está, mais um autógrafo. Autógrafo do William Carvalho. Sporting. Portanto, juntar aqui, ó, Seanas. Depois, temos o Mamadou Bá, do Boa Vista, o Patrick, do Marítimo, e para terminar, parte direita do Benfica. Seguinte. E o primeiro jogador de seleção, hoje. Ah, não, o primeiro, não, que já tinha sido o Renato Sancho, não estava a esquecer. Portanto, Nani, a juntar-se aqui ao Renato. Depois, temos, então, aqui o Rui Correia, capitão do Nacional Assam, do Braga, Josué, Guimarães, Mica, do Boa Vista, e para terminar, Cássio, do Rio Hava. Temos, agora, aqui, o emblema do Nacional. Vamos colocar aqui. E, depois, o Kleber, do Estoril, o Ruca, do Setúbal, Ramírez, Moreirense, Miguel Rosa, Bobenense, e, cá está, mais um autógrafozinho, Alain do Braga. Vamos pôr aqui. Eu já abaixo a seguir, já sabem, para verem melhor. Temos, então, aqui, um cromo duplo. João Moutinho, com André Gomes. Vamos deixar, agora, aqui. Vamos tirar, daqui, até umas coisinhas, para deixar, já, tudo, mais ou menos, preparado, para a seguir. Assam, do Braga. Mateus, também, do Braga. Gender, do Moreirense. Lísticov, do Tondela, e, por fim, Marcelo, Rio Hava. Vamos lá. Mais uma aquisição, agora, do Porto. Filipe, portanto, já tinha saído, aqui, o Oliver, e, agora, sai, Filipe. Vamos deixar, aqui. De resto, temos, então, o Nenê Bonilha, grande nome. Estúbal, Dancler, Pedreira, do Estoril, o Douglas, do Guimarães, o Mica Pinto, do Boninense, e a parte direita do Sporting. Só partes direitas, já viram? Portanto, já saiu a do Benfica, já saiu a do Porto, e já saiu a do Sporting. Mas, só partes direitas. Vamos deixar, aqui, agora, se calhar, um bocadinho mais para aqui, que é para caber tudo. Portanto, desta vez, temos, então, o emblema do Marítimo. Vamos colocar, aqui, agora. De resto, temos, então, aqui, o Capitão Diogo Amado, do Estoril, o Ivo Rodrigues, do Passos Ferreira, Marcovich, com a sua grande cabeleira, e, mais, um autógrafo, Casilhas. Vamos deixar, por agora, aqui, vá. E, depois, Feija, do Benfica. Já nem sei a quantas vamos, mas sei que ainda tenho aqui uma boa pilha de saquetas. E o primeiro especial do Benfica. A Rafa. Vamos colocar aqui. Depois, temos, até, o Washington, do Nacional, o Benitez, do Braga, o Rafael Lopes, do Chaves, o Tiago Mosquita. Epa! O que é que está acontecendo, moço? Parece que está muito chateado, eu. Boa Vista e Anderson Luiz, do Aroca. Mais um emblema, emblema do Estoril. Vamos, então, por agora, deixar aqui. De resto, temos, então, o Ivo Rodrigues, de novo. Ainda agora saiu, não saiu? Espetacular. Ivo Rodrigues, do Passos Ferreira. Leandro Silva, Passos Ferreira. Leandro Freira. Isto é só Leandro. Chaves, Oliver, do Porto, e Danilo, do... Danilo faz sempre lembrar o Schwarzenegger. Com esta queixada aqui. Parece o Schwarzenegger. Vamos lá. Portanto, mais um... Outro cromo duplo. Portanto, já saíram os dois, é verdade. Os dois cromos duplos da seleção, que são este aqui, com dois jogadores. Vieirinho e Danilo Pereira. Já tinha saído João Moutinho e André Gomes. Depois, temos, então, aqui o Cícero, o Passos de Ferreira, o César, do Nacional, Renato Santos, do Boa Vista, Raul Silva, do Marítimo e o Coates, do Sporting. Ou como alguns insistem em chamar o Coutts. Coutts! Vamos, então, aqui baixar. Fica assim. Não fica muito bem, mas pronto. Fica assim. Portanto, vamos, então, continuar. E temos... Ah, meia-final, aquela super cabeçada do Ronaldo. Portugal 2, país de galo 0. A única vitória que tivemos no tempo regulamentar. E que muitos estrangeiros se queixaram. Ah, e aí tal, vocês só ganharam uma vez. Pois é, mas também não perdemos uma única. Portanto, ganhámos uma e não perdemos uma única. Temos saldo positivo, não é? Vamos, então, colocar aqui. Temos, então, aqui o Aligazal, do Nacional, o Miquel Fánex. Fantástico cabelo, hein? Mas é um fantástico cabelo ao contrário. Pô, se... Ah, pá, isto estava um peixe-fragona. Miguel Silva, do Guimarães, Oriol Rossel, do Bomenense, e o Vilas Boas, Rio Ave. Vamos lá. Olha, ó. Também mais um puto. Puto não é tanto puto, mas pronto. Rafael Guerreiro. Onde é que eu vou pôr o Rafael? Hã? Vamos tirar daqui o Casilhas, Casilhas não é aqui. E ficar era aqui. Isto é a fila dos autógrafos. Vamos deixar aqui o Rafael. Depois temos então o Eduardo Teixeira, do Estoril, o Mateus Silva, do Passos Ferreira, o Nildo Petrolina, do Moreirense, André Almeida, do Benfica e o Barres, capitão do Feirense. Vamos lá. Mais um momento. E com, obviamente, um momento glorioso. Croácia 0, Portugal 1. Aquela cabeçada do Quaresma aos 117 minutos. Que deu então a passagem aos quartos de final. Onde é que eu vou colocar? Bem, vou ter que colocar agora mais aqui em cima, não é? Não é só não havia espaço. Novamente o Miquel. Isto quando vem... Já reparei numa coisa, que é quando vêm repetidos. Pumba. Parece que vêm sempre seguidos. Portanto, Setúbal, Nuno Santos, Setúbal, Diego Almo, Moreirense, Adriano do Porto e o Pedro Moreira, Rio Ave. Vamos ao seguinte. Mais um emblema. Até agora, pelo falar, pelo menos só que eu lhe colho aquele repetido ali, até agora dos especiais bovenenses. Vamos então colocar aqui. Opa, desculpem. Mayong, do Setúbal, Moreira, Estoril, João Pedro, Felaini, aqui do futebol português, Jailson, do Tondela e o Jefferson. Sporting. Vamos lá. Temos aqui mais um de póster, mas não é... Ah, está lá a ver, não é repetido. Tinha-se a ideia à parte superior deste. Portanto, esta é a parte mesmo, como podem ver aqui, o canto inferior esquerdo. Vamos então deixar aqui... Depois temos então aqui o Vítor Gonçalves, do Nacional, o Velton, do Passos Ferreira, o Mela e do Sporting. Fábio China, do Marítimo. E para terminar, André Horta, Benfica. Então, continuamos. Um emblema. Este é dos emblemas que eu acho mais giros. Apesar das cores serem assim um bocadinho psicadélicas, digamos assim, mas é dos emblemas mais bonitos. Chaves. Vamos até o... Por agora não há aqui nada, não é? Está difícil sair aqui aquisições. Aquisições não, mas de clubes. Miguel Vieira, do Passos Ferreira. O Bonilha, novamente, aqui do Setúbal. Braga, do Feirense. Feirense. Chaves. Jardel, do Benfica. E para terminar, Nelsinho, do Aroca. Vamos lá. Vamos lá. E mais uma parte de póster. Já vamos com quatro diferentes, exatamente. Portanto, e esta será... Não, ia dizer que era a primeira do lado direito, mas não. Saiu, foi. Lá está a parte superior aqui do Ronaldo. Junta aqui em cima. E fica então. Portanto, vai cá aqui. Vamos deixar aqui. De resto, temos novamente o Veltan. Ainda agora saiu, não saiu. Tenho essa ideia. Passos Ferreira, o Yersati, do Passos Ferreira também. O Podense, do Marítimo. Moreirense, desculpem. Cláudio Gonçalves, do Tondele. E para terminar, o Servi. Bem fica. Vamos lá. A seguinte. Mais um emblema. Guimarães, desta vez. Também dos melhores emblemas. Vamos então deixar por agora aqui. De resto, temos até o Manu. Estoril. O Rui Silva, do Nacional. Vukcevic, do Chaves. Rubeneves, do Porto. E cá está. Está bem complicado agora. Estava demorado. O Brian Ruiz. Muito bom. Portanto, desta vez. Vamos colocar agora aqui. Muito bom. Aliás, por agora. Para deixar ainda tudo é visível. Vamos colocar aqui. É, boa. Ainda não tinha sido nenhum dos grandes, pois não. Não, senhora. Portanto, cá está. Emblema do Sporting. Vamos deixar então aqui. De resto, temos até o Pedrinho. Passos de Ferreira. Cícero. Também Passos de Ferreira. Baquitos. Do Braga. Tiago Mosquita. Do Boavista. E o Luís Rocha. Feirense. Ia bem. A pilha de cromos normais que tem aqui do lado já está quase a cair. Vem lá. Ah, pois. Agora vem em seguido. Agora vem em seguido. Sim, o Sporting. Agora sai. Bem fica. Portanto, vamos deixar aqui. Um cais, rapaz. Depois, temos então aqui o Arnold. Do Setúbal. O Bruno Varela. Também Setúbal. Eluni. Do Chaves. O Ziggler. Do Sporting. E para terminar o Jiménez. Bem fica. Vamos lá. Vamos vir a quantas. Põe umas 30, digo eu. Se calhar um bocadinho mais 30. Ah, olha. O primeiro ídolo de hoje. Parte inferior do Patrício. Me saiu bastante no início. Bastante mesmo. Portanto, onde é que eu vou pôr isto? Aí, pás. Agora não cai aqui muito bem. Porque isto ainda por cima é horizontal. Como podem ver. Portanto. Olha, vai ter que ficar por aqui por agora. Depois temos, olha. Um jogador que também é do Sporting. Mas está emprestado. Luís Figueiredo. Ao Nacional. Fábio Cardoso. Do Setúbal. Francisco Gerales. Morirense. Rafael Amorim. Do Tondela. E o Jubal. Do Aroca. Vamos lá. Portanto, também faltar aí umas 20. Digo eu. Se calhar um bocadinho menos. E agora se calhar é que vai começar os especiais de clube. Portanto, temos agora aqui Alex Delves. Já saiu Oliver. Filipe. E agora sai Alex Delves. Fica apenas a faltar um. Uma aquisição. Vamos lá. De resto, temos então aqui o Sombento. Grande nome. Nacional. Lucas Farias. Mohamed aqui do Estoril. O Marega. Do Guimarães. O Coronas. Do... Este é o Coronas. O outro é o Coronas. Este é o Coronas. Marítimo. E depois o Ruben Ribeiro. Rilave. Já está. É o que eu digo. Agora parece que estão a sair os especiais de clubes. Mais uma parte de Ido. Desta vez também a parte inferior. Mas agora a do Porto. Danilo. Onde é que eu vou pôr o Danilo? Pois é. Danilo agora deveria ficar aqui em baixo. Vamos colocar então aqui o Brian Ruiz agora. Danilo fica aqui. De resto, temos então aqui o Filipe. Também do Porto. O Maiong do Setúbal. O Primo do Balotelli. E cá está. Mais um autógrafo. Muito bom. Vamos colocar aqui. Corona. E agora o Nadjak. Do Rilave. É o que eu digo. Vêm agora os de clubes. Eram tantos da seleção. E tantos emblemas. Que agora têm vírus de clubes para compensar. Não é? André Silva. Vamos colocar aqui. Depois temos então aqui o Lucas Farias. Novamente. E ainda agora. Estoril. Diaquité. Também Estoril. Cauê. Júpame lá. Moreirense. Depois o Wagner. Isto, meu amigo. Que é isto? Que é isto, meu amigo? Dondela. E depois o João Novaes. Rilave. Vamos lá. Agora voltamos agora à seleção. Desta vez com o grande Adrian. Vamos colocar então aqui. De resto. Temos então o Luís Ribeiro. Do Estoril. Depois o Belgenoar. Grande nome também. Nacional. Carraça. Boa Vista. Mamadu. Tondela. E o Mitrovode. Benfica. Ah, olha. Lá nem Benfica. O segundo especial do Benfica. Estava difícil. Também saísse. E o Rafa. E agora sai então. Super ataque. Chánez. Mitroglou. E Raul Jiménez. E agora? Onde é que eu vou pôr isto? Vou pôr aqui em cima. Vou ficar aqui. De resto. Temos então o Bilal Estoril. Ricardo Horta. Do Braga. Filipe Lopes. Do Chaves. O Otávio Porto. E o Ícaro. Do Feirense. Temos então agora o Alan Ruiz. Do Sporting. Lá está. Que agora já não está lá muito bem. Vamos pôr aqui por agora. De resto temos então o Ayun. Do Porto. O Mano. Do Estoril. Depois o Ricardo Ferreira. Braga. O João Palhinha. Do Bomenenses. E o Samaris. Benfica. Vamos lá. E desta vez. O William Carvalho. Muito bem. Muito bem. Vamos então colocar aqui. Temos então novamente o Belo Januário. O Rui Correia. Nacional João Mário dos Chaves. Ventura do Bomenenses. E o Alex Telves. Do Porto. Mais um jogador da seleção nacional. Também não saíram muitos até agora. Portanto se calhar vão começar a sair. José Fonte. E agora onde é que eu ponho o Fonte? Ah pois é. Onde é que eu ponho o Fonte? Pronto. Fica assim. Ainda se vê bem. Pois o Sequeira Nacional. Trigueira. Estoube ao Diego Ivo do Moreirense. De Platra do Porto. E para terminar. Nuno Coelho. Capitão do Aroca. Olha. Primeiro emblema repetido. E quem é? Benfica. Olha, olha. Quem diria? O cara aqui. De resto temos então aqui o Capitão do Passos Ferreira. O Ricardo. Tiago Cardoso. Estúdio. Rafinha. Do Guimarães. Diogo Jota. Do Porto. E o Yasalto. Que vou ali com uma rajada de vento ali no cabelo. Se fosse só no cabelo. Vamos ao seguinte. Já devemos estar a entrar nas últimas 10. Acho que eu. Já entrámos nas últimas 10. E temos aqui mais uma aquisição desta vez. André Horta. Portanto vai para aqui. Depois temos repetido. Quer dizer. Se é para sair autógrafos saem diferentes. Mas não. Tem que sair o elemo repetido. Vamos colocar aqui. Depois o Tobias Figueiredo Nacional. Baquitos do Braga. Jean Cleber do Marítimo. E o Rafa. Rilavo. Infelizmente estou a notar que nesta caixa saem muitos repetidos. Muitos mesmo. Depois temos um emblema. E este é. Ah, vá lá. Este não é repetido de caixa. Não quer dizer que já não o tenha. Porque já me saiu, claro. Mas. Ao menos não é repetido assim. Portanto vamos colocar aqui. Depois temos o Tiago Cardoso Estoril. Diogo Amado Estoril. Capitão. O Lucas do Boa Vista. O Gotardi do Marítimo. E para terminar Guedes. Sai da frente Guedes. Rilavo. Vamos lá. Oh, mais um emblema. Novo. Esta vez emblema do Feirense. Muito bom. Vamos colocar aqui. Depois temos Tiago Rodrigues. Nacional. Deixa-me só colocar aqui a pilha bem. Dos cromos normais. Tomás Martínez. Braga. Macariz. E o Guarda Reiros do Moura. Feirense. Alderta Vaz. Tondela. E o Ricardo Dias do Feirense. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E cá está mais um momento. E não é repetido. Não. Portanto. O Portugal. Áustria. Do. Exato. Foi quando o Ronaldo falhou o penalti. Deixem-me só ver aqui os momentos. Faltam. Não faltam muitos por acaso. Não faltam muitos momentos aqui. Se não me engano faltam o Patrício e aquela da equipa inicial. Portanto. Saíram aqui seis momentos. João Góias do Passos Ferreira. Nuno Campos. Nacional. Fábio Santos dos Chaves. Pica. Capitão do Tondela e o Bracali. Guarda Redes do Aroca. Vamos lá. E este é repetido. Pois cá está. Mais um emblema repetido. Se o do Benfica repetido. Agora sai o emblema do Bolonenses. Está aqui. Depois temos o Dunkler. Pereira do Estoril. O Bilal também do Estoril. E cá está mais um autógrafo. Novo nesta caixa. O Lindelof. E para terminar. Gonçalo Silva. Bolonenses e Pizzi. Benfica. Vamos lá. Mais um emblema. Emblema. Mas desta vez. Novo de caixa. Bem que vocês não estão a ver. A pilha de saquetas. Está aqui do meu lado direito. Setúbal. Já ia colocar aqui. Vamos então. Colocar aqui. Portanto. O Nuno Campos. Do Nacional. Liga Azal. Também Nacional. Marafona. Guarda Redes do Braga. Capitão do Bovenenses. Gonçalo Brandão. E o GG. Do Aroca. Portanto. Faltam quantas? Deixem-me contar. Faltam cinco. Cinco saquetas. Vamos lá. Olha. Faltava. Exatamente. Faltava. Portanto. Cá está ele. Para completar os três grandes. Emblema do Porto. Muito bem. Agora. Queria colocar aqui ao lado destes dois. Mas não há assim muita. Muita coisa. Onde é que vamos deixar? Vai ter que. Vamos colocar aqui no meio? Não. Já não sei. Vamos colocar aqui. Pronto. Dá para ver. Não dá? Mais ou menos. Nem que puxe. Nem que vá puxando. Puxa. 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 Pois aqui já não dá. Bem. Fica assim. Mateus do Estoril. Gleissen do Passos Ferreira. Ricardo do Chaves. William Carvalho do Sporting. E o Roderick do Rio Ave. Vamos lá. Vamos entrar na reta final. Mais um emblema. Emblema do Passos. Onde está? Vamos colocar aonde? Vamos colocar aqui. Depois temos então o Varela. Fantástico. Puseram no campo de defesa. Varela do Porto. William do Nacional. Marcelo Oliveira. Capitão do Moreirense. Herrera do Porto. Também capitão. E o Peçanha do Feirense. Antepenúltima. Para terminarmos esta caixa. E temos mais um jogador da seleção nacional. E um que foi bem importante. Rui Patrício. Guarda-redes. Onde é que eu vou colocar? Vamos colocar agora aqui. Depois temos o César. Do Nacional. O Sequeira. Também nacional. Capitão do Chaves. Nelson Leinho. Dirceu. Marítimo. E o Carrilho. Enfim. Do Benfica. Este nome passa sem aparecer. Como é óbvio. E parte superior de Rui Patrício. O Ídolo. Portanto. Já tinha saído a parte inferior. Agora sai a parte superior. Vou tentar. Até colocar aqui os dois. Fica aqui. É. Fica mais ou menos. Depois temos então. William do Nacional. Vítor Gonçalves. Nacional. André Pinto. Braga. Maurício Marítimo. E o Cacuba. Feirense. Vamos lá. Última. Ah pois. Faltava. Também ia dizer. Não tinha sido nenhum ídolo do Benfica. Mas saiu a parte inferior do Chanes. Vamos colocar aqui. Depois temos então. O Cádiz Nacional. André Claro. Do Setúbal. Dramé. Moreirense. João Murilo. Do Tondela. E o Gonçalo Guedes. Benfica. Pronto. Malta. Terminado. Caixinha terminada. Completa. Já vai ao longo o vídeo. Mas a verdade é que. Já fazia falta. Não era. Uma caixinha inteirinha. 50 saquetas. Podem ver. Todos os brilhantes que saíram. Todos os especiais. Estão aqui. Vamos então. É recapitular. Vamos começar. Como por ordem. Vamos aqui buscar. Os emblemas. Tivemos então. Aqui. Porto e Moreirense. Depois aqui. Dos grandes também. Portanto. Tivemos os três grandes. Benfica. Sporting. E já agora mostrar. Porto. Benfica até saiu repetido. Portanto. Temos. Quatro diferentes. E um repetido. Depois aqui. Guimarães e Nacional. Seis. Depois. Moreirense e Boa Vista. Oito. Setúbal e Estoril. Dez. Depois. Aroca e Marítimo. Doze. Aqui o Boa Menense saiu dois vezes. Treze. E depois aqui. Passos de Ferreira e Chaves. Quinze. Portanto. Tivemos quinze diferentes. Vamos só contar de novo. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Seis. Dezacete. Com dois repetidos que saíram. Portanto. Quinze diferentes. Muito bom. Em termos de emblemas. Foi muito bom. Claro que isto. Vai depois ter que compensar. Neste caso. Para outras categorias. Digo eu. Se calhar até. Depois. Deve ser isto mesmo. Aqui dos clubes. Acho que saíram um pouco. Principalmente do Benfica. E do Sporting. Do Sporting. Também só saíram quatro. Só saíram apenas uma top de contratação. Vamos já até despachar. Portanto. Alan Ruiz. Saíram os dois ídolos do Patricio. E depois saíram aqui. Rubens Med. Portanto. Apenas quatro. Tal como o Porto. Também. Apenas. Ai não. Cinco. Portanto. O Porto foi três contratações. Foi o Oliver. O Felipe. E o Alex Teles. Depois a parte inferior do Danilo. E também aqui o Panini Generation. André Silva. Depois. O Benfica. E também foram apenas quatro. Lá está. Eu pelas minhas contas. Numa caixa. Em média. Deverá vir uns seis. De cada um. Cinco seis. De cada clube. No entanto. Aqui foi quatro cinco. Portanto. O Rafa. O super ataque. O único super ataque. É verdade. Saiu. O André Horta. E o Jonas. Portanto. Lá está. Saíram mais emblemas. Devia sair. Digo eu. Mas saíram menos de clubes. Depois. Em termos de autógrafos. Autógrafos nem contei. Mas também. Portanto. Tivemos aqui. O William foi repetido. Mas aqui não está ainda. Corona. O William. Brian Ruiz. E o Jonas. Cá está. O William aqui novamente. O Alain. O Casillas. E o Lindelof. Portanto. Oito. Oito autógrafos. Sendo um deles repetido. Portanto. Sete. Pouquíssimo. Pouquíssimo mesmo. Depois. De seleção nacional. Se vai ser nacional. Acho que não foi mal. Vamos então ver aqui. Isto foram os jogadores. Portanto. José Fonte. Rui Patrícia. Acho que eram todos diferentes. Adrien. Renato Sancho. William Carvalho. Rafael Guerreiro. E Nani. Na verdade. Não sei o Ronaldo. Infelizmente. É pena. Mas lá está. Claro que não é obrigado. É a parceira. Portanto. Sete jogadores. Sete jogadores. Poderia ter vindo mais. Também. Digo eu. Depois. Temos então aqui. Dois. Os tais dois duplos. Virem a Daniel Pereira. João Moutinho. André Gomes. Dos momentos. É que vieram. Seis diferentes. Não me engano. E estava à espera. Mais ou menos isso. Seis. Portanto. Temos aqui. Quatro. Seis. Cá estão. Portanto. Ficou apenas a faltar. Qual é que foi? Deixa eu me a pensar. Foi aquele do Patrício. A defesa do Patrício. No jogo contra a Polónia. E o. A equipa inicial. Na final contra a França. Depois de póster. De póster. Também saíram apenas. Quatro. Não é? Saíram cinco. Lá está. Mas um repetido. No total. Apenas quatro. Infelizmente. Sim. Infelizmente. Podia ter saído. Um ou outro. Mais. Não é? Mas pronto. Malta. Já agora. Para vos mostrar. A pilha. Dos normais. Portanto. Como podem ver. Muito. Muito. Crawl mesmo. Vamos até. Já aproveitar. Para pôr-vos assim. Mais ou menos direitos. Pronto. Portanto. Cá está a pilha. Vou até deixar aqui. Cá estão os especiais. E já agora. Para vocês verem. Até vou. Vou até passear isto. Para o lado. Só para vocês poderem ver. Olha. 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 Olha aqui. E agora. Quem é que vai limpar isto? Sou eu. Como é óbvio. Tem de ser. Foi o que fiz aqui. Isto. Portanto. Tenho que. Ser eu limpar. Não é? Mas pronto. Malta. Espero que tenham gostado. Se sim. Já sabem. Deixem aí o vosso gosto. Os vossos comentários também. Serão sempre bem vindos. Subscrevam o canal. Se ainda não tiverem subscrito. E encontremos em mais vídeos. Ok? Fiquem bem. E até a próxima. Tchau.